Boa noite! Seja bem-vindo a mais um Esquilado Live, dessa vez do LBTF de Sixes. LBTF na sua décima terceira edição, décima terceira temporada. Hoje vamos acompanhar a partida de Good Looking Guys GLG contra Phased. É a terceira rodada dessa LBTF na fase de grupos. E tem aqui ao meu lado o grande player Jimmer, que vai estar me acompanhando aí no S3. Tudo beleza, meu querido? E aí, beleza, Vitão? Então, boa noite a todos. A gente tem mais um jogo pela LBTF. Phased contra Good Looking Gamers. Dois times aí que vem jogando bem. E acho que a GLG tem uma vantagem aí. Eles têm esses jogadores que ganharam a última elite, o Bruno e o Kodo. A maioria é a formadora do último time que ganhou a elite. E a Phased tem os jogadores que não são tão entrosados assim, né? A gente tem o Zolak ali que montou o time. A gente tem o Rataman, que já ganhou a central, só que ele é argentino. Vai ter, vai ser essa confusão de caos, né? Então, bastante brasileiros e argentinos. Então, vamos ver como é que eles vão se sair aí na sincronização. Pra, sei lá, descoordenar bem, né? É, definitivamente aí a binacionalidade dos jogadores aí vai interferir na comunicação. A gente já viu isso acontecer em outras edições da LBTF. Tem times que se dão bem, tem times que já não tantos. Mas, enfim, né? Vamos ver como eles se dão com isso. Mas, como tu falou, a gente tem o Good Looking Guys, atual campeão da elite da LBTF, que com certeza carrega aí o peso do favoritismo, né? Tem players aí de ótima qualidade. Sim, e não só a qualidade individual, né? Eles já jogam juntos há bastante tempo, qualidade coletiva, né? E já o time da Fazer tem boas qualidades individuais, como o Rataman ali, que já ganhou a última central, o Zolac. Porém, vamos ver como eles jogam juntos, né? Contra um time tão forte assim. É verdade. Chega na hora da... Uma coisa é o famoso Mix, uma coisa é o MGE. Quando chega a Liga, são outros 500. O pessoal acaba, às vezes, ficando nervoso, inclusive, né? Quem já jogou a LBTF sabe disso. Mas, enfim, vamos ver como os players do FaZe e do GLG vão lidar com isso. A gente está esperando os players entrar no momento. Mas, só para explicar para você, LBTF de CP, configuração normal, o time que fizer cinco pontos de diferença ganha. Ou, é claro, quem estiver ganhando quando o tempo acabar. Em caso de empate, a gente tem... Como é que funciona? A gente tem empate e o... E o empate no jogo, no mapa, no caso, tem gol na QPAP. E o empate, cada um do time ganha um mapa, vai ganhar, acho que, quatro pontos cada um. Isso, isso. Perfeito, perfeito. E vamos falar das Lines agora, então. Vamos falar das Lines. A Lines da FaZe vai ser o Gai de Pocket, o Pocket argentino aí, o Zolak de Homer, o Rattaman de Demo, o Demi de Scout, o Razing de Scout e o Zenmai de Mad. Perfeito. Essa LINE aí, o... Você acha que... Qual dos players aí se destaca no time do FaZe? Do FaZe? Pra mim, pro FaZe, eu acho que o combo deles tá bem forte com o Rattaman e com o Gaia. Eles, acredito que já se conheçam, né, dois argentinos já jogaram juntos, então, os dois jogam muito bem também. Pode ser o destaque aí pra time da FaZe. Legal, interessante. Um combo forte, sempre faz diferença, né, né? Claro. Esperando pra eles entrarem, já vou falar a LINE do... do grande GLG. Faltando três players pra começar a partida. Então, vamos lá. Lá vai a LINE do GLG, que vai ser o seguinte, vai ser o Kodo de Pocket, Bruno e Amprei de Scouts, Kyoshi Homer, Volnut Demo, e por fim, o grande Boomer de Médico. Essa vai ser a LINE do GLG. Conheço boa parte dos players dessa LINE, principalmente o Bruno e o Kyoshi e o Volnut também, com quem já joguei LBTF. Ótimos players, muito experientes já, né? O Kodo, inclusive, quando eu jogava, era um player ainda que tava começando e de dois anos pra cá evoluiu muito. Então, vamos... Espero bastante, né? Não vi eles jogando ainda na LBTF. Foram campeões e, enfim, né? Como eu falei, o peso do favoritismo tá nas costas deles, com certeza. Mas, me fala uma coisa, ô Dime, pra ti, assim, qual que tu acha que vai ser o predestaque da partida, cara? Assim, no geral, assim, o que tu acha que tem tudo pra brilhar hoje? Eu já cheguei a castear uma partida da GDG, se eu não me engano, foi contra... pra tutorial, não me lembro exatamente o time, só que o homofóbicos, mas o Bruno se destacou bastante como... como pocket e agora tá jogando scout, eu acho. Então, eles variam bastante as classes, né? Dependendo do dia que eles estão jogando. Porém, o Bruno sempre consegue apresentar uma persistência, né? Sempre jogando de forma... de forma boa. Interessante. E o pessoal aí da String que tá no chat, o que vocês acham? Quem que vocês acham que vai se destacar nessa partida aí? Deixa o teu comentário aí que... que vamos participar, vamos saber quem vai ser o favorito, quem vai ser o player do destaque aí, o best player da partida. No mais, o... meu amigo, o que que você acha que... aliás, o time, em questão de expectativa, qual time que você acha que tem tudo pra ganhar? Você já falou do GLG, mas vamos chutar um placar aí, se for chutar um placar, qual que tu acha que seria esse? Eu colocaria um 6x1 pra GLG, dar um pontinho pra Phased, né? Porém, eu acho que vai ser uma vitória bem convincente pela parte deles, eles têm a experiência, têm a coordenação, tudo pra conseguir uma boa vitória, na minha opinião. Interessante. Isso aí, então. 6x1. Ah, inclusive, esqueci antes, os mapas aí que a gente vai ver hoje vão ser CP Snakewater, como você tá vendo agora, e depois a gente tem a CP Sunshine, dois mapas de CP, né, sem muito galho. Geralmente, eu gosto, inclusive, de partidas com King of the Hill, acho que dá uma emoção legal. Hoje não teremos, teremos cinco mapas de CP, mas, né, é o core do TF2 aí, a gente vai ficar muito feliz com essas partidas também. E Sunshine, né? Sunshine, isso aí. Foi um mapa custom que foi recentemente adicionado, então vamos ver como é que os times saem, se eles treinaram realmente nesse mapa, ou se, sei lá, baixaram agora antes de jogar. É, então. E aí pode ser a chance da Phased, né, de surpreender, se eles treinaram bastante esse mapa, podem surpreender a GDG e acabar ganhando dentro desse mapa, que não é tão conhecido. É, então, esse mapa, o pessoal já não joga tanto em mix, não tem o costume, se que, de repente, a Phased treinou aí, pode surpreender, tem isso toda razão. A galera aí do chat acha que, chutam pela cara aí quanto vocês acham que vai ser, fala pra gente aí. e Snakewater também foi um mapa que não era, não era um mapa default, né, do TF2, foi adicionado, era custom antes, foi adicionado depois como oficial, porém, nessa altura do jogo, acho que todo mundo já conhece bem Snake e acho que o mid Snake pode definir bastante coisa pros dois times. Os dois times têm que jogar em torno daquele high ground, os soldiers têm que dominar aquela parte, os scouts têm que denar os soldiers que vão pular agressivos e vamos ver esse Snake aí, como é que vai ser? Exatamente, vamos ver quem vai ser mais efetivo no spam, quem vai saber coordenar o spam melhor. A gente vai ter também uma dificuldade, como a gente já falou por parte do time do Phased, né, pelo fato da binacionalidade, linguagens, línguas diferentes. Vamos ver como é que vai ser a coordenação dos pushes aí, que é algo essencial no nosso jogo, mas são desafios aí da equipe do Phased, jogando contra a atual campeã da elite, o GLG, que já tem certamente experiência, como você falou, e se eu não me engano é um dos poucos times que sobreviveram aí, que duraram mais que a sísima passada, que perduraram, e jogam há mais tempo juntos. Sim, sim, eles têm bastante tempo juntos também, e tem essa da Phased, do Pocket, ser argentino, do Demo também, e do Mad ser brasileiro, então vamos ver como é que vão ser esses pushes realmente, se o Zenmai, se o Zenmai vai conseguir traduzir esse, esse portunhol do Demi, não, do Guy e do Rataman ali no combo, e conseguir jogar bem aí. Haja habilidade, até F2 ensinando espanhol, mais espanhol que muito professor aí, né? Já temos os seis players da GLG, esperando o último player da Phased pra gente finalmente começar a partir nesse belo domingo, em vez de assistir fantástico, estamos aqui na nossa Street TF2, honrando nossa grande LBTF, na sua décima terceira edição, já, nossa, já foram três edições, cara, nem dá pra acreditar no negócio desse. Tem o tempo, né? É verdade. parece que só falta o Hazing ali pro time da da Phased, esperamos que ele entre logo, começar a partida. Vamos lá, vamos lá. Ah, inclusive, comentário à parte, tive a oportunidade de jogar um pouco com o Zolak, que me pareceu um ótimo player também, apesar de não conhecer muito o time do do Phased, esse cara apareceu e jogou muito bem. Então, fica o comentário. Ele vai jogar de Pocket, correto? De Homer, o Guy vai de Pocket. Entendi. O Guy, grande Guy. O Guy eu conheço. Quem não conhece o Guy, né? Grande Argentina, muita shotgun, pura shotgun. Bom, já que a gente não tem o que comentar mais aqui, vamos falar um pouco dos resultados da rodada. Pode ser. A gente teve bastante W.O. A Killer Waves acabou dando W.O. para o time do I-35, o do Mix, né? E W.O. do time do Oblivion também, contra a Nostalgic. W.O. do time do V de Valdivia, contra o Amigos Romário. W.O. também da Ezayu contra o Torreal, que teve essa questão do ping aí. E a Terminator 6 acabou ganhando duas partidas de 2x0 na beta, contra o Hardworking Team. bem convincente a vitória. Teve também o time do Não Tamo Contente contra o Rancheros em Pijamas, empataram em 1x1, cada time ganhando o mapa. O time da Não Tamo Contente ganhando o primeiro mapa, Sunshine de 3x1, e perdendo o segundo Snake de 6x2. parece que a gente está tendo mais disputa na CES e na aberta do que na principal. É, isso é uma tendência, eu acho, de várias LBTFs. O pessoal da aberta que, via de regra, está começando a jogar, está mais animado com o jogo e a LBTF é a oportunidade de colocar tudo que vem praticando nos mixes, MGS, enfim, em prática, em teste, em prova. E já a galera da principal já não dá tanto valor assim. Essa galerinha da aberta que faz o TF2 ainda continuar vivo. Infelizmente, vários WOs, mas como a gente estava conversando antes, geralmente as partidas demoram mais, então provavelmente vamos ter vários resultados ainda sendo postados e muitos comentários aí também. Claro, claro. É que também a aberta está sendo bem disputados, a aberta e a CES estão sendo bem disputados, inclusive os partidos que a gente fez. Acredito que seja da aberta também, porque essa coisa da principal, acabando sendo duas divisões juntas, a gente vai ter times da Low Central disputando com o time High Elite também. Já na aberta e na CES a gente tem times mais parelhos, digamos assim. Com certeza. É, a tendência para o final da liga é o pessoal começar a ficar mais, levar mais a sério e ficar com sangue no olho mesmo, que é o que todo mundo quer ver, né? Ninguém quer ver a partida meio a meio, a gente quer ver, deixa eu pegar mesmo. A gente quer ver Double Air Shot, a gente quer ver HS, quero ver Ubersaw, isso aí. Bom, faltando só mais um player, já são 10h26 da noite de domingo. E aí já passaram os famosos 20 minutos. Famosos 20 minutos, mas tudo bem, a gente releva. Enquanto isso, a gente espera, fica olhando esse deathmatch super empolgante da galerinha aí. DM fazendo aquela center no pregame, famosa center. Defendendo o last, né? Já no DM. Claro. Pensador, jogador estratégico. Treinar o DM automático ali. Exatamente. Pode ser, você que sabe. É uma boa oportunidade, né? A gente tem, pode falar o DM, na verdade, provavelmente tem mais propriedade do que eu pra falar sobre. Bom, das últimas updates aí a gente teve a inclusão do beta do make to make, o que fez a oportunidade se agitar um pouco. Então a gente tem bastante players antigos voltando a jogar. E a gente tem uma certa abertura na whitelist. O pessoal pegando mais spy, tentando mais off-class. E, sei lá, a gente pode ver novas armas aí no jogo, né, Vitão? Quem sabe uma coisa diferente. A gente também tem agora os pockets tentando mais jogar com gun bolts, scout, mas junto com combo. O pessoal tá inventando formas diferentes de jogar, se adaptar ao meta, né? Exatamente. O famoso new meta, né? Sim, sim. Vamos ver se o Kodo aí, que é o pocket da GLG, vai jogar de gun bolts ou não. geralmente o pocket vai com a gun bolts pelo menos pro mid, né? O resto já não sei. Mesmo quando comecei a jogar essa ideia de gun bolts era completamente contestada, ninguém gostava dessa ideia e o pessoal teve que se adaptar, não teve jeito, viu que era melhor. Scout com combo, mesma coisa, antes a gente não via isso e hoje já é quase lei entre os melhores times. A gente vai ver a invite norte-americana e se normalmente os pockets estão pegando gun bolts, está jogando um scout, scout a gente está vendo pegando 15, 20% de cura ou mais ainda. Então, as coisas estão mudando. Os times estão se adaptando e quem não se adaptar vai ficar para trás, né? Com certeza. Inclusive, você falou aí do pessoal que está voltando a jogar, eu sou um exemplo e, enfim, quem não se adapta vai ficando para trás e vai sendo, vai acabando perdendo as partidas e se não se adaptar vai ficar assim. Então, o matchmaking, como você falou, deu um sangue novo aí para a galera, gente voltando e essa gente nova, essa gente que está voltando, aliás, vai ter que se adaptar. Sim, sim. O matchmaking está em fase de beta ainda, correto? Sim, sim, ele está em beta. Na verdade, estão sendo distribuídos os convites, né? Então, o pessoal, inclusive, que quiser convite pode falar comigo que eu tenho dois sobrando aqui. É importante o pessoal divulgar isso aí, esse matchmaking, passar esses convites aí, especialmente o pessoal do pub, que não conhece muito. É um passo, né? Exatamente. É um passo do pub para o competitivo, o pessoal já vai ter um limite de classe, não vai ser 15 contra 10, como é no pub, às vezes. O limite, não tem limite de armas ainda, não tem limite de classe, o pessoal pode jogar com 5 heavy, um médico, porém, está sendo trabalhado essa parte ainda. Não é o 6 que a gente vê na LBTF, que a gente vê na ISA, que a gente vê na HF2L, mas é uma forma que a Valve está achando de trazer o pessoal do pub para o competitivo também. Isso aí. Com certeza, demoraram, é verdade, sem negar, mas fizeram, então... É, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, exatamente. Inclusive, você falou, o meu grande amigo o USP, já pediu um convite, quer testar esse matchmaking. Claro, só me chamar aqui na Steam que eu estou à disposições. Inclusive, já me chamaram aqui de novo na Steam, já pedindo convite. É, isso aí. Isso aí. é um grande matchmaking do TF2. Tomara que traga muitos novos players aí. Sim. O Umpre entrou aí na partida. Eles estavam com um player diferente, né? É, parece que ia jogar o Gabriel de scout, mas o Umpre, graças ao atraso da FaZe de conseguir entrar ali, o Umpre que joga muito de scout, no meu opinion, grandes scouts brasileiros. Então, vamos ver como ele se sai aí nesse jogo. E o Zola que parece que falou que não vai rolar jogo aqui. Ih, rapaz. Ih, se já estava difícil para o FaZe de... Agora ficou... Agora ficou mais ainda. Bruno falou que joga um 5 contra 5. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ver... Parece que a FaZe vai jogar com o Complete, não sei. Antes de jogar com o Complete que dá a WA, né, cara? Ou joga com 5 ainda. É, então. Entrou um outro player ali no Red que eu não tenho a mínima ideia de quem é. Também não. parece que eles vão com 6 players mesmo. É, 6 players para cada lado. Eu acho que vai começar a partida. Depois de meia hora de atraso. sim, sim. Eu vi o Tom se virando aqui para arranjar assuntos para esse inter-3 stream. Parece que vai começar o jogo. Vai começar. Isso aí. Finalmente. Estamos live, então, a partida de GLG vs. FaZe. Estou na tela de Hataman fazendo rollout de Demon Man. Vamos ver como é que vai se dar bem esse garoto aí. Eu vou observar o Von Lut que já vai pela esquerda abaixo aqui. Chegando por baixo o Hataman vai tocar Stick lá dentro. Tá bom, acertando ninguém. Olha lá, spam. Scout subiu em cima, acabou tomando bastante dano. Hataman está tentando spamar a galera ali, não está conseguindo muito bem. Enquanto isso, o Sword já subiu no high ground, tomou bastante dano no Kiyoshi, acabou recuando, mas os combos do GLG acabou avançando, destruindo completamente. E o Von Lut já coloca a pressão ali, derruba o Demi e consegue levar o mid. Ele consegue colocar muita pressão em cima o Von Lut e tirou todos os players da FaZe de cima, acabou gerando espaço para o time dele. E a GLG já vai querer puxar o second. Já estão puxando para o second aqui, segurando o W. Von Lut botando muita pressão no combo do time adversário. Uber forçado. Uber forçados, Ubers trocados, a gente tem spam, o Kiyoshi acabou levando o Dummy, Kiyoshi acabou morrendo um por um, trade, mas pelo jeito o segundo ponto vai ficar. Zolak, 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 Zolak ganhou uma flash, vai tentar levar o Kodo ali, mas não conseguiu. E parece que a GLG já vai para o last. Já estão indo para o last. Eu não sei se vão farmar o Uber, ou vão querer puxar assim. Tem uma vantagem de dois players, mas acho que eles vão jogar safe, não vão querer arriscar, já que eles têm uma boa oportunidade. Mas os scouts entraram para a esquerda e levaram. os scouts. Exato. Olha, a gente tem o Bruno avançando, os dois scouts focando muito o Demoman, que vai acabar indo morrendo. Já temos vários players down. E pelo jeito vai ser do GLG. A gente teve um heavy pela parte da phase, não adiantou muito. E a GLG leva o primeiro round aí muito rápido. Isso aí. Estou agora na tela do Volnut, do time do GLG Good Looking Guys. Vai fazer o rollout por baixo também. No último melee, ele pressionou muito. E foi bem agressivo. Vamos ver o que vai ser agora. Tocou o stick lá na frente, conseguiu dar algum dano. Tentando defender o high ground da equipe ali. O Soldier pulou, avançou. O Zolak tentou levar para o Volnut, não foi bem sucedido. Enquanto isso, o scout no high ground, disputando com o Soldier ali. Vai tentar matar. Quase, por muito pouco morreu. E o Conselho dá um bela no shot, o Conselho é o adversário e eles ganham essa briga no spam. e vão avançando já. A gente está vendo que o Good Looking Guys está sendo muito mais efetivo, conseguindo defender o high ground ali, né? Sim, eles estão colocando muita pressão ali em cima e é o que está ganhando o mid para eles. E o Zaymind já está com 60 de vida aí, vai ter que recuar para o Lash. E o GLG já está lá no Lash, que eu acho que já está lá enchendo o saco. Nem capou o mid ainda. Não capou nem o mid, mas agora eles já deu uma recuada, viu que estava muito avançado, estava afobado. E o Volnut teve que voltar para capar o ponto. Caraca. Volnut teve que voltar. Isso aí. Foi na verdade um equívoco aí do time do GLG. Eles acabaram se empolgando demais e foi todo mundo, todos os scouts. E deu chance aí para o Fazed se recuperar e se estruturar aí para defender o Lash. Exato. Agora o Fazed parece que está com o Sniper ali na direita. O Demi tenta sentar um HS no Soldier de volta e agora ele vai pegar Heavy na esquerda. Vamos ver o que mais a Fazed vai tentar. O Scout entrou ali pela esquerda, está pressionando. Pulou o Soldier na casa. Olha lá, o Zolak está isolado ali. Vamos voltando. E o Demi consegue levar o 1, Prim. Prim morre também para o Bruno. Acabou morrendo. O Volnut acabou levando Nice Cheek. O Zolak está disputando com o Soldier lá no ar. Ah, também tenta gravar um ponto, mas é morto também. Olha lá, o Zolak tentando não pegar o Demi Man. O Volnut levou no Machado. Enquanto isso, o Ubers sendo trocados ali no Lash. Dois contra um. Aliás, dois contra o resto do time. Está complicado para o Soldier Pocket do time do Fazed. Mas o Guy consegue segurar a pressão ali do time da GLG. Ele vai ganhando o High Ground e segurando. Vai estar conseguindo, mas agora está complicado. O Soldier pulou no médico dele, acabou espalhando. Tem os dois Scouts que estão tendo muita pressão. Agora os Scouts no ponto 1, Prim vai dando muito dano no médico do Demi Man. Mas conseguiu defender. Só o Scouts, Scouts. Dois Scouts contra o Soldier. O Medi devou muito 1, Prim. E aí, gente, chegou o Scouts. É, os Scouts aí do time do GLG estão causando uma tempestade ali para a galera. Eu estou na tela do grande Zolak. Vamos ver o que ele vai aprontar nesse mid aí. Se vai conseguir garantir o High Ground para o time do Fazed. Eu vou acompanhar o que eu acho aqui. Vai fazer o Jump. Vai ficar mais tranquilo. O Scout já apareceu ali para spamar. Olha, ele pulou. Não achou ninguém. Viu o Bollmanche. Tentou ir, mas o Pre já cancelou. Já disse aqui não, meu amigo. Aqui não. E já garantiu a kill. Enquanto isso, o Good Looking Guy vai pressionando. O que eu acho muito bom só na esquerda. Leva o Guy ali. Ele vai spamando o Demo da... O que eu acho vai passar por trás, hein? Ah, já estou todo mundo morto. É, o Ratamane acabou morrendo ali. Para o Bruno também. E o Kyoshi foi avançado. Vai pulando no Medico. Acabou o Medico. Bota o Medico. Boa jogada dele e do Bru. Coordenaram ali. Avançado e conseguiu levar o Med da Fazed. Kyoshi conseguiu pegar eles distraídos ali. Levou o Medico. Agora a vantagem é toda do GLG. Tem outra. Já estão quase escapando. Boa caola do flanco da GLG. Eles viram que eles não tinham mais o que fazer no mid ali. Avançaram o Bruno e o Kyoshi juntos. Eles coordenaram. Aquela avançada ali no Med. E acabaram levando o Med. Que vai ser ótimo ali para o GLG no Lash. Completamente. Vantagem de Uber para eles. Vantagem completa de Uber. Eles estão esperando. Eu não sei exatamente o que. Mas estão. Agora sim. Estão entrando pela esquerda. E o Damage vai fazer uma Center ali na esquerda. Slow Push. Tentando fazer uma pick sem forçar o Uber. A gente tem que esperar. E a Serra do Demo é para o Bruno. Um Air de Stick. Temos uma travada. Gente, um pause parece. Temos uma... Um pause e uma travada no servidor aparentemente. Mas no momento crítico da partida. Se a gente olhar. O Uber acabou de ser solto. Tem o Soldier Zolak. Ele quase morrendo. O Bruno acabou morrendo para a Center do Demo. Boa escolha dele. Fazer aquela Center ali bem posicionada. E parece que o Umpri vai morrer para a Center também. Então. Ótima a Center do Demo. Conseguindo duas picks aí no Lash. A gente já tem um Heavy também. Por parte da Phase. É. Eu não sei se esse Uber da GDG vai ser tão efetivo aí nesse Lash. Eu também tô achando que não. Eles estão muito recuados. A gente tem Center, Heavy. O Scout e o Umpri vai morrer com certeza. Mas se bem que também o Zolak tá... É. O Zolak tá quase morrendo ali. Tá meio condenado ali. A não ser que ele dê um Rocket Jump. Vai ser difícil ele ficar vivo. É. Esse Lash aí pode ir para ambos os lados. Vamos ver agora. Depois esse pause. É verdade. Vamos ver. A gente tem o Kyoshi voando. Batendo as pernas no ar. Tem o Rotamain bem posicionado colocando sticks ali. É verdade. O Rotamain vai dar um certo dano ali no combo. Vai atrapalhar definitivamente. Enquanto eles estão distraídos pegando o Zolak. E o Rotamain fazendo aquele spam clássico. Aquele stickzinha só para dar o dano. Só para atrapalhar o pessoal. Que tá de Uber. Mas que não vai durar muito não. Foi uma ótima call dos scouts da Phased. Um pegou Heavy e outro End nesse Lash. Porque scout nesse Lash com desvantagem de Uber não tem muito o que fazer. Vai acabar morrendo para o Uber adversário. 125 de vida. Então a Sentry e o Heavy foram ótimas escolhas. As escolhas deles. Muito bom. Olhando aqui de trás por parte do time do Phased. A gente vê que eles estão bem consolidados aqui nesse Lash. Com o Sentry, com o médico, com o engenheiro. Com o Soldier e o Demoman. E o Uber já tá na metade do time do GLG. Eles conseguiram pegar toda essa esquerda. Esse Uber foi recém usado lá na direita do time da Phased. E o time da Phased já todo posicionado recuado aqui nessa esquerda. Só o Zola que ficou lá. Vai acabar morrendo, eu acho. Porém, o Umpra, eu acho que vai morrer também. A gente já tem o Bruno Down. Então, eu acho que esse Lash não vai conseguir ser capado pela GLG. Bem colocado. Já tem um player a menos. E a Phased, acho que é a primeira vez que vai conseguir segurar um push da GLG. Talvez eles ganhem esse primeiro ponto, que vai ser o second, né? Bem colocado também. Até agora o GLG vem patrolando aí. Segurando o W. E isso, na verdade, por um lado é bom, porque demonstra confiança. Mas também mostra um pouco de euforia, de afobação. E é nessa afobação que muitos erros podem acontecer. Como a gente pode ver nesse próprio Uber aqui. Nesse push que não foi muito efetivo. Pelo que a gente vê no momento que o jogo está pausado, né? Sim, a GLG tá acabando. São, acho que, confiantes demais. Eles acabam puxando sem capar o ponto, como a gente vê naquele mídia. Então é bom eles, às vezes, darem um slow, respirar um pouco, pensar. E depois fazer o push. Talvez se tivesse buffado um scout antes, pra ver se tem uma centro, alguma coisa assim. Eles podiam ter, ao invés de ter puxado pela esquerda, puxado pela parte daquela direita. Destruído a centro de cara e ter focado os jogadores da Phased. Em vez de ter entrado pela esquerda. Isso aí. Pra você que tá entrando agora. Esse é o LBTF de Sixers. A décima terceira temporada. Jogo entre Good Looking Guys, GLG e Phased. Estamos na terceira rodada ainda na fase de grupos. Tem ao meu lado o meu querido parceiro Jimmer. Tem um nas câmeras e na produção. O nosso querido lindo. Lindo demais. Grande ar. E estamos aqui esperando um pause. Não sei se a gente não sabe se é pause ou se é um problema no servidor. Mas na esperança de que volte. Porque o momento aqui está crítico. Como você pode ver aí pela câmera. Temos Uber solto. Demoman spamando. Soldier voando. Sentry atirando. Tem tudo pra ser uma bela jogada assim que voltar. Inclusive. Como a gente já falou. Vai ser difícil. O GLG suceder nesse push. Mas né. Nunca se sabe aí o que pode acontecer. Dependendo aí do DM. Da galerinha. Não dá muito tiro. Muito airshot. Voltou. Voltou. Olha lá o Uber. O emprega acabou morrendo o Zolak também. Como a gente tinha imaginado. Soldier spamando na Sentry. Que já acabou caindo também. A gente tem Demoman spamando bastante. Eles vão acabar recuando. A pressão está sendo muito grande. O Guy está tentando meter a pressão. Conseguiu matar o Soldier do time adversário. A gente vai ter provavelmente um push agora. Do Phased. O Demoman está spamando. O Ratamain está tentando meter pressão ali no lobby. Refez recuar. O pessoal está no queijo. O Scout acabou voltando ali. Estava meio perdido. Mas o time está inteiro puxando o Uber. É a vantagem completa do Phased. Do time da Phased. Eles precisam puxar. Só que a gente tem mais um pause. Mais um pause. Outro momento crítico. Mas a gente pode ver agora que o pessoal do GLG está bem recuado. Mas o Valnute está em uma boa posição ali para causar bastante dano com o Spawn. Então esse Uber provavelmente vai ser forçado. E se o Phased não conseguir kills aí vai complicar para eles também. É o time da Phased tem um completo vantagem de Uber. Tem que puxar agora. Só que a gente já tem o Bruno embaixo. Que eu não sei se ele vai tentar um backup. Eu não sei se o Zolak já viu ele. E a gente tem o Kodo. Acredito que seja o Kodo recém spawnando lá no respawn. Do recuado do time da GLG. Então eu acho que eles tem tudo para ganhar esse second aí. E a parte para cima do time do GLG. Vamos ver. Vai ser o primeiro push que a gente está vendo. Eu acho. Do Phased. Do Phased. Vamos ver como eles vão se dar bem. Lembrando que eles têm players de diferentes nacionalidades. Espanhol, português. Isso aí pode causar confusões na hora. Especialmente do push. Acho que é um momento que precisa de coordenação. Você vai falar. Pô, o scout vai pela direita. A gente vai pela esquerda. Você vai por baixo. E olha lá. Ela está live. Está live. Chega de comentário. E o Uber é solto. O Uber é solto. O Ratame é lançado para cima. O Von Nutt conseguiu spamar bem. Mas provavelmente vai morrer agora. Se bem que está sendo difícil. O Gaia acabou matando o Von Nutt. E é planqueado para o Bruno. Os scouts passaram por trás e acabaram ponendo. Bom vivo. O segundo foi pego. Mas um wipe praticamente. Só o Zolak vivo. Eles pegam um second. Só que não conseguem fazer nada com isso. Eles usam esse Uber sozinho no demo. Um solo no demo. Que foi tanto quanto questionado. O Bruno já está no leste. O Zolak foi completamente destruído. E é ponto. Ponto do GLG. É o nossos queridos amigos da Fazed acabaram pecando no push. Como a gente estava temendo ali. E acabaram ficando para trás. Estou agora na tela do nosso querido... O nosso querido... Pera aí. Zolak novamente. Isso aí. O Zolak que eu vou acompanhar de novo. O Homer da equipe do Fazed. Vamos ver por onde ele vai. Esperando o buff do médico. Vai soltar... Vai tentar conseguir o high ground. Como tentou na última parte... No último mid, né? Ou não. Foi direto. Foi reto. Conseguiu levar o Bruno. Conseguiu. Foi 1 por 1. Não foi exatamente uma boa escolha. Mas tudo bem. O Lott assalta muito dano no max. Olha lá o podo. E o Scout vai para cima do Boomer. Mas ele consegue acertar uma linda flash no Scout. Salvando ali o Boomer. Boa jogada dele. Eu acho que está no x1 com o Scout. Acabou morrendo 1 por 1. Mas é o wipe. O wipe a gente tem só um player morto do GLG. E provavelmente vai ser aquele push. Afobado. O Boomer se salvou ali com muito pouco de vida. Está com 13. Ele ia morrer ali para o Scout. Conseguiu acertar uma crossbow nele. Finalizou o Scout. Boa jogada do Boomer. Agora eles vão ter essa vantagem de uber novamente. para puxar no Lott da Phaser. Como a gente viu na última partida. No último round. Inclusive. Novamente com o Engenheiro. E Heavy. Tentar segurar o Lott. Que funcionou no último push deles. Mas parece que eles estão na direita. Agora eles estão sabendo que tem aquele acento que ele Heavy. Eles já vão usar ali. Avançados. Uber solta. Soldier voou. Levou sempre o Engenheiro já. O Bruno. O Uber do Bruno vai tentar levar o Devon Man. A gente tem uma travada novamente. Mas agora o Boomer vai bufando o Volnuch. Ele vai tentando danar o Kiosk. Vai também para o Lash. A voa voltou. Já todo mundo morto. Já estão precisando consor o Zolak dele. E agora o Zolak vai tentar salvar. O Zemai acerta uma flash ali no Volnuch. E o Boomer vai tentar crossbow para cima do Volnuch. Não consegue levar ele. E a Fazed consegue defender esse Lash com um milagre do Zemai e do Zolak. Olha lá que interessante. Conseguiu defender. A gente está com um player a menos no time da Fazed. Da GLG. Isso. É o Uber que a pouco caiu. Não sei o que chama para ele. Mas a vida segue. Os players da Fazed estão puxando. Não tem nada a ver com isso. Estão puxando. Já levam o Bruno de cara. O Bruno já acabou morrendo. A UMP já voltou. Mas o Uber solto. Vamos ver na tela do Guy que está acontecendo. Ele está pressionando. Acabou tomando o Airshot. Quase tomou o Double Airshot. Conseguiu desviar. Mas está pulando. Está pressionando. Vai tentar garantir o High Ground. E aí o seu mid vai ser tranquilo aí da Fazed. Mas. Pode concluir. A Fazed já aproveitou que estava com um player a mais ali. Aproveitou que o UMP não estava. O Bruno estava muito avançado. Acabou levando os dois scouts. Usou esse Uber tranquilo para ganhar o mid. Exatamente. Não falaram assim. A gente não tem nada a ver com isso. Vamos puxar. Segura o W aí pessoal. Mas agora é hora do push do GLG. Eles têm vantagem de Uber. O Atame está tentando spamar ali. Mas não está conseguindo ser muito bem sucedido. Provavelmente o Fazed vai entregar o mid. E o UMP consegue levar também o outro scout. O Bruno consegue. Mas o Rá também pelo menos consegue levar o Bruno também. Então. Deu uma balanceada aí no placar. No score. Mas a GLG tem vantagem de Uber. Eles vão puxando pela serra ali. O GLG está puxando. Está vendo com o Valnuch. O Soldier já pulou. O Koldo já levou o scout. Mas está sendo pressionado. A gente vai ter o Uber. Finalmente o Uber do GLG. Acabou morrendo o Demoman. Também foi levado. A gente tem o Uber agora. Finalmente. Da phase de que tem só um Soldier. Só o Guy. Que acertou um belo airshot no médico. Quase acertou outro belo airshot no Soldier. Mas eles vão ter que recuar. Porque a vantagem de place está enorme. A gente tem o Pocket pressionando ali. O Koldo. O Guy está tentando. Olha lá. Mas o segundo vai ser da GLG. Não vai adiantar. Ele já ganhou no braço. Segundo aí. Mas a GLG devia ter usado esse Uber. Sabendo que a vantagem não era tão grande. Deu focado o Mad. E o Zenmai. Como conseguiu se salvar. No Uber do GLG. Acabou não morrendo. E usou o Uber dele da Phased. Que conseguiu levar o Boomer. O Koldo devia ter focado mais o Mad. Na verdade. No século já. Com certeza. Mas também a gente teve o Uber solto depois. Que dificultou ali para o time do GLG. Conseguiram formar o Zolok. Muito meado. Deu mole. Acabou morrendo de bobeira. O GLG está entrando já. O Koldo já ganhou high ground. Já acabou matando o Heavy. Pois é. O Zenmai tem uma vantagem. Mas não sei se ele vai sobreviver. Tempo de usar para segurar para Celeste. Ele está com 100% agora. Já conseguiu 100%. Mas muitos players não. Acabou sobrando para o Demon Man. A gente tem o Rata Man e o Médico. A gente tem o Soldier ali. O Kiyoshi já pronto para matar. O Soldier e o Zolak. Está quase morrendo já. E vai mais um ponto. Eu usei mais para segurar mais um pouco o Uber. Deve ter usado logo quando pegou. Acabou duropando o Guy ali da Uber. É. Então acabou deixando o Guy morrer de bobeira ali. E comprometeu. É. Então se o Guy estivesse vivo. Celeste. Não seria capado pela GD. Isso aí. Estou na tela do voo. O Nutt. O Demon Man que vem dando muito dano nessa partida. Indo por baixo. Pegou o Life. Carregando a Stick. Vai jogar lá naquele lugar. De sempre. Acabou não acertando ninguém. A Stick. Mas ele vai muito agressivo. Vai pela esquerda. Tomou uma Alkut muito pesada. O Icon só vai recuar. Foi bem enrelado ali pelo médico. Spamando o Pipes ali. Acerta. Spamando o Pipes. Acertou o Tronco. Mas o Rata Man spammed. A gente está com os 2 Sondes do GLG. Quando conseguiu o Regal. Já acabaram caindo. O Demon Man foi feliz em tirar eles lá de cima. Mas o Volunti acertou um Spam lá. Acabou matando o Scout. E o Vint provavelmente vai ser do GLG de novo. É. O time da... A Fazer está se matando aos poucos. Vão perdendo players. Talvez fazer um mid mais agressivo. Seja por som. O médico vai tentar matar. Acabou errando o Janto. Vai recuar. E o Zemmaia é forçado nesse cara. Foi forçado ainda. Eu nem vi como ele foi forçado. Eu sei que ele gastou o Over. O Over também foi usado pelo GLG. Pouco depois a vantagem é deles. Mas não vão conseguir matar muita gente. Porque o Fazer já recuou. A gente tem um Scout no Leste. Tentando matar o médico. E o Scud vai para cima do médico. O Bruno levou o médico. Boa jogada do Bruno. Bela jogada do Bruno. Matou o médico. Agora a vantagem completa do GLG. Que provavelmente vai vir puxando. Vai vir cavalgando para o Leste. A gente tem outro Scout. O 1 play matando. O Demoman matou também. Olha só. Esses Scouts do GLG. Estão jogando muito. Estão inacreditáveis. Estão passando rodo. A gente vai... A GLG não gosta muito de jogar no SteelMate. Sempre que eles têm esses players iguais. Eles mandam players para a frente para tentar matar o Mad. Ou tentar matar algum player. Eles não gostam de ficar no SteelMate mesmo. É. Isso aí. Eles são mais... Só puxam. Não pensam muito. Vão reto. Sabem quem tem a vantagem. E ganham no Deathmatch. Sim. Com isso em mente. O que tu acha que a... Que nossos amigos do Face tem que fazer para segurar esses push loucos do GLG. Pois é. Eles têm que se posicionar mais secuado. O Zaymar acabou ficando sozinho. O Bruno passou ali. Fora muito fácil. E agora o Bruno tentou de novo. Não sei o que aconteceu com ele. É. O Bruno tentou ser agressivo ali. Acabou morrendo. O Zolak estava esperto. Estava esperando isso. É. Devia estar com o Uber. Uma pick para o Fazed. Os outros... E o Zaymar parece que vai pegar o Uber agora. Vai ficar igual o Uber. O Uber vai ser... Vai ficar com eles. E parece que finalmente tem o SteelMate. É. Finalmente tem o SteelMate. Vamos ver se vai rolar um Sniper. Pode jogar um time. Pois é. A gente tem o Heavy, o Engenheiro. Retranca a máxima aí. É. Nossos colegas da Fazed. Olha. Ele ficou bem meado. O combo está entrando. O Kodo está spamando. O Soldier pulou. O Zolak está tentando forçar ali. Está muito meado. Vai ter... Nossa. Quase. Acabou morrendo para a Pipe Handle. Morreu. Mas o Bruno morreu também. O Soldier pulou ali. E o Boomer está... Tentando conseguir o high ground. Mas foi espumado. Foi sair. E é forçado o Uber. Depois de perder dois players. Já é forçado o Uber da... Da GLG. Porém da Fazed também é usado. Não vi como o Zayman foi forçado. Os dois Ubers estão em casa. O Soldier pula para cima da Sentry. É morto. E assim ele tenta levar mais um. O Vaal Nutt acaba morrendo para o Engen também. Embaixo. E parece que vai ser melhor para a Fazed. É. Deu melhor para a Fazed. A Sentry do nosso querido colega ali. Está bom funcionando. É. O Damien conseguiu levar um Soldier e um Demo de Engen ali. Bela a jogada dele. Agora o... E a Fazed vai tentar... Vai tentar puxar para o Seco. Diz isso aí. Eles estão... Ah também está puxando. Mas na verdade... Na verdade eles vão ser mais cautelosos. Não vão imitar os seus adversários. Puxam. Independente da ocasião. Mas... Vamos ficar aí. Provavelmente o Steel Mate. A gente não tem Nemo de Classe no momento. Vamos ver se alguém arrisca um Sniper. Um Spy. Olha lá o Soldier ali embaixo. Estou voltando. Foi só dar uma olhadinha. Pegar a informação e voltar. Da fase. A gente está esperando a oportunidade perfeita para puxar para o Slash. Mas está 4 a 0. Eles precisam puxar de qualquer forma. Então... O Second... Ó, ó. Scout morreu de bobeira ali. O Podo foi feliz no frag. O Podo conseguiu o High-in-Ground. Mas já caiu. A gente tem o Slow Push do time do GLG. Eles estão ganhando bastante espaço ali na esquerda. Mas o Rata-Main está spamando forte. O Soldier... Olha lá. O Soldier pulou. O Zolak vai tentar forçar o Uber. O Zolak vai tentar forçar o Lash a todo custo e vai tentar matar o Scout agora. E o Bruno deixa o Zolak muito meado ali. Ele vai para cima do outro Scout. Leva outro Scout também. O Von Lut vai colocando trefe para tudo que é lado. Vai para cima do MAD. Que recarrega a Pipe. Vamos ver se ele vai levar o MAD. Eles não esperam a Source TV terminar. Porém, obviamente, esse Lash ficou para a GLG. É, muito óbvio o que aconteceu. A gente ficou... Foi censurado aqui. Mas faz parte. Provavelmente o Lash foi da GLG. É, foi... O que está achando esse primeiro mapa, meu querido Jimmer? Fala aí para a gente. A dominância da GLG fez valer. A experiência, a coordenação, tudo. A gente já falou que a GLG tem de qualidade. Você mostrou aí, principalmente, a agressividade deles. Eles não esperam nunca. Eles aproveitam todo o erro do time adversário. Toda a oportunidade que tem. Eles aproveitam. Especialmente os Scouts, né? A gente tem que... Eu vou salientar aqui o Ampre e o Bruno. Foram muito felizes aí, pressionando, enchendo o saco todo o momento do combo da galera. Sim, não paravam nunca. Eles não erravam uma bala também quando eles funkeavam. Então, isso fez a diferença. A gente tem aqui o Log, né? Nossa grande produção do ar já nos deu o Log. Vamos ver como é que foi os testes dessa partida. Vamos ver o que diz, né? Se confirmam que a gente estava... Eu diria que os Scouts mandaram muito da GLG. Eles fizeram diferença aí pro jogo. E é isso aí. O Bruno ficando 23 barra 10 de Scout aí. Dando o maior dano do jogo de Scout. É, com certeza, Bruno. O Bruno, como você tinha falado, né? Me lembro que eu te perguntei no começo da stream. Você tinha falado que o Bruno ia fazer a diferença e... Correto. Acertou uma música. Bruno aí, top damage. 240 dano por minuto. 23 barra 10. O Bruno aí mandou muito bem, muito bem. A gente tem também o... Vale salientar também o Kodo, que mandou muito bem. É, de pocket, muito bem. Morreu muito pouco. Exatamente. E, bom, é isso aí, né? O Bruno, os Scouts, como um todo, do... Da GLG mandaram muito bem ali no dano. Inclusive, o Kiyoshi também, 13 barra 2. Morreu apenas duas vezes, o player que menos morreu no jogo inteiro. Sempre vivo, sempre presente, pra spamar pra galera. É, dando bastante dano ali. E o Boomer sendo bem defendido pelo Kodo, né? Ali, morrendo três vezes só. Três vezes apenas com... O Zen morreu o dobro, exatamente o dobro de vezes. Sim. E apesar do Zenmai ter morrido seis vezes, o time dele morreu mais ainda. Ele poderia ter morrido bem mais vezes. O Rata Man ficando 4 barra 12. É algo bem triste pra um Demoman aí. É, o Nufrag não foi muito bom, mas pelo menos ele foi o que mais deu dano no time, né? Temos que valentar isso. Agora a gente tem o... Pode, pode, pode. O Demi ficou 6 barra 10 ali. Não chegou nem perto do que o Kodo fez do time da GLG aí. Pode continuar aí, Vitão. É verdade. Não, só comentando então que a gente tá... Agora a gente vai ter o mapa CP Sunshine. Um mapa um tanto diferente do que a gente tá acostumado aí, pelo menos nos mixes e bugs e treinos, né? Como a gente tava comentando no mapa anterior, esse é um mapa que o próprio Phased, né? Por ser equipe com menos favoritismo aí, pode surpreender, já que é um mapa menos praticado, menos jogado no geral. Quem sabe se eles treinaram isso, quem sabe eles tenham umas táticas muito loucas aí. É, uma cata na manga aí, talvez da Phased. Quem sabe vai que a gente tem uma surpresa aqui, porque no último mapa o GLG se mostrou bem mais consistente, bem superior aí o time do Phased. Que era o que a gente já tinha em mente, dado que o time do GLG é o atual campeão aí, né? Então, vamos ver o que reserva nosso querido CP Sunshine. Pra você que tá entrando agora, ou não sabe ainda, essa aqui é a LBTF de Sixes, dessa décima terceira temporada, Liga Brasileira de Team Fortress. A gente tá na partida do GLG, Good Looking Guys contra o Phased. Essa é a terceira rodada, fase de grupos. E eu tenho o meu lado, o grande Jimmer e o nosso cameraman, Ar, com o maior prazer aí, narrando nesse, castando aí nesse bela noite de domingo. Meu querido, o que que tu acha que pode ser diferente aí nessa Sunshine, fora o fato de ser um mapa inusitado, assim, tu acha que ela favorece quais classes e quem pode brilhar aí nessa partida? Eu acho que os scouts aqui em Sunshine podem brilhar bastante, já que é um mapa tão aberto, assim. Eu acho que o Bruno vai jogar muito nesse mapa também, vai ser muito difícil pra Phased ganhar também, apesar deles talvez terem treinado, eu pouco acredito nisso, na verdade. Porém, eu acho que o Bruno vai destruir de novo nesse mapa, sinceramente. Essa é a minha previsão, 5x0, GDG. Põe as fichas no Bruno aí, então eu pra contrariar vou botar as fichas no meu querido amigo argentino Guy. Vamos ver se ele vai brilhar, vamos ver se o Guy vai brilhar, eu acredito que ele tenha... Vai se dar bem nesse mapa aí, vai, quem sabe, dar uma vitória pra Phased. Vamos lá. Esse mapa é um mapa com dois flancos, na verdade, né? Ele é bem aberto, assim, dá oportunidade bastante dos times fazerem as plays. Tem aquela zona ali do café que você pode passar, tem o vale, tem aquele choke bem fechado ali. O soldier pode bambar por esse vale que tenta forçar o médio, então... Esse mid também é de fazer diferentes coisas, né? A gente pode colocar um soldier ali no sino, pode colocar um soldier na casinha da direita pra spamar o choke. Pode fazer um mid bem agressivo pulando os dois soldiers no combo adversário. Então, há várias possibilidades aí. Vamos ver que... Tem um leque de possibilidades aí no mid da cidade do Sunshine. A gente vê, como você falou, um mapa bem aberto, com bastante maneiras de passar por trás. Então, o pocket, por exemplo, tem que estar ligado no 220, tem que estar com o retrovisor bem, 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 bem organizado ali, bem configurado. Porque se não, vai passar a scout e vai levar o médico. É, vai ser complicado. Vamos ver, os scouts do GLG já causaram, destruíram aí na última partida. Vamos ver como é que vai ser aqui, que é a maior chance ainda disso acontecer, né? Pois é, esse mapa é pré-scout, então... A gente viu que os scouts da Face de não se destacaram muito. E pelo contrário da GLG, jogaram muito no último mapa. Porém, espero que a gente tenha um mapa um pouco mais disputado ainda. É, todos esperamos. Todos esperamos. Me chuta um placar aí, Jimmer, o que que tu acha? Vai, qual é que vai ser? Eu tava apostando na Face de fazer um pontinho ainda no outro mapa, mas esse daqui eu acho que eu vou 5x0 GLG. Vai, 5x0 GLG. Então tá aí, você aí do chat, quanto é que acha que vai dar essa partida? 5x0? Vai deixar, vai desmerecer assim o time do Face? A gente sabe que não fazem uns pontos aí. Esse mapa aí, os scouts tem que ficar bem atentos para os bombes dos soldiers também, é um mapa bem aberto, então o soldier pode pular, fazer aquele bombe bem alto no med. Então os scouts são bons nesse mapa também para conterar os soldiers aí, que podem bombar bem alto no med. Com certeza, propício para os mais diversos jumps aí dos soldiers homers. O soldier vai, o soldier espera, treina jump a vida inteira para brilhar no dia da LBTF aqui, né, com a stream, para ter o seu momento de glória. E falando nesse leste da Sunshine, a gente tem 3 opções aí para os times puxarem. A gente tem a esquerda e a direita, a gente tem esse baixo ainda, que é uma boa opção, que pouca gente explora, na verdade, de puxar direto, pegar esse second e puxar para o baixo aqui. Então, também tem que ficar tendo que a backup que pode vir para o baixo, o scout ficar moratado lá. E é um elemento interessante desse mapa aí, Sunshine. Interessante, quem sabe é isso que a Fazed está planejando, quem sabe é isso que eles estão com essa carta na manga deles, veremos. Bom, a gente tem agora 5 da GDG, a Fazed já está com 6, acho que está faltando o Volnutt para entrar, né? Isso, é o Volnutt esse mesmo que está vindo. Vamos esperar então, a gente não tem muito mais o que falar. Vamos esperar os players da, o último player, o Volnutt no caso. A gente teve problema no servidor na última partida, possivelmente pacotes, a gente fica triste com isso, mas... Então, provavelmente, talvez teremos uma troca de servidores, pelo que o nosso querido Ar informou aqui. O server lagou. O server está lagando. Famosos pacotes de 2016. É, episódio triste, né? A gente fica triste com isso. Pessoal, pô, no domingo à noite, será que não tem uma coisa melhor para fazer, não? Mas tudo bem, a gente... A gente releva, vamos fazer o quê? A gente só quer ter uma partida boa. NBTF da hora, uma stream legal também. Domingo à noite. Vamos ver se o pessoal perdoa aí, pelo menos, essa partida. Eu fiquei sabendo agora que o pocket da... Da Fazed não é o Guy, na verdade é o Haced. Haced? Putz, você estava falando errado, falamos errado o jogo inteiro. Eu que falei que era o Guy. Eu acabei recebendo online que era o Guy, mas parece que é outro player ali. Ah, então... É, eu já conheço pelo nick, assim... Já não conheço pessoal pelo nick, então... Aham, o pessoal todo com... Os únicos estão com o nick certo, que é o Umpli, que eu acho o Bruno Zola, que é também, o Demi. Poucos com o nick certo, para ajudar a stream aí, óbvio. Exatamente, é lógico, o narrador aqui que não joga há dois anos volta, não sabe ninguém. O pessoal ainda colabora com o nick errado. Mas tudo bem, a gente releva, a gente fala o Pocket, o Scout, e o pessoal que está assistindo com certeza já entende. Pode ser, meu querido, você que sabe. A gente vai ter uma próxima troca de servidores e está sendo configurado. Enquanto isso, se segura aí que a gente já volta, a gente vai botar uma musiquinha aí e logo mais a gente está voltando com o segundo mapa do jogo entre GLG e Phaser. Segura aí, já voltamos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 E o Uber Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto